Como fora não posso ficar Então Cristóvão tá por aí né Zé Roberto? É e tem gol hein Reginaldo Olha o Atlético, a bola bateu na trava e voltou O chute, gol! Oliveira Gol! Gol do Atlético, é do Dragão! O zagueiro Oliveira aproveitou o rebate Chuta o rasteiro cruzado pro fundo do barbante Pro fundo do gol depois que a bola explodiu Na trave direita do gol do goleiro Leandro O Atlético sai na frente, nove minutos Primeiro tempo, Jonas Duarte agora Grêmio Zero Atlético Um Oliveira Vai sair o Zé Roberto Mas antes pode até ter gol do Zé Roberto Reginaldo Lançado, entrou na área, bateu e gol! É gol, é gol Fala na rede, é gol, é gol Gol do Atlético, é do Dragão! Estava meio sumido Meio apagado O goleador O artilheiro Ele mostrou na temporada passada Que é especialista É matador É artilheiro Zé Roberto recebeu o lançamento em profundidade Entrou na área pela esquerda Chutou cruzado o rasteiro Sem chance para o goleiro Leandro Estufa Rede do Grêmio Zé Roberto